E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 25ª aula do curso de farmacologia, ainda falando dos antagonistas muscarínicos, vamos falar agora da ação terapêutica destes fármacos. Então, especificamente nessa aula eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as considerações gerais do uso dos antagonistas muscarínicos e mostrar as principais aplicações terapêuticas que esses fármacos possuem. Então, para a gente começar, vamos falar que os antagonistas muscarínicos são usados principalmente para diminuir a atividade parasimpática nos trato urinário, respiratório, trato gastrointestinal, cavidade uterina, olhos, coração e sistema nervoso central. Esses são os principais órgãos e sistemas que são afetados aí pelas respostas farmacológicas dos antagonistas muscarínicos. Porém, por mais que estes fármacos sejam seguros, a incidência de efeitos adversos geralmente limitam suas utilizações. Então, por você ter uma distribuição muito ampla dos receptores muscarínicos por todo o corpo, a probabilidade de ocorrer um efeito adverso com os desses fármacos é muito grande, coisa muito semelhante em relação aos agonistas muscarínicos. Então, eles são pouco utilizados na terapêutica. Além disso, existem outros fármacos que atuam em outras vias para se tratar os mesmos problemas. Mas, vamos dar uma olhada aí como é que estes fármacos funcionam? Começando aqui pelo trato respiratório. Então, nós temos o hipratrópio e o teotrópio. Eles são indicados para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, nós já sabemos que a DPOC é uma doença onde nós temos uma lesão nas paredes alveolares e isso dificulta a capacidade do indivíduo em insuflar para os pulmões. No caso desses fármacos, você antagonizando os efeitos dos receptores muscarínicos no pulmão, você desencadeia aí uma broncodilatação e isso favorece a ventilação para o indivíduo. Então, você pode utilizar esses fármacos aí para desencadear uma resposta broncodilatadora, especialmente aí para pacientes com DPOC. Pode fazer o uso inalatório destes fármacos. No caso do trato urinário, a tolterodina, a oxibutinina e a fesoterodina, ela é utilizada principalmente para a hiperatividade vesical, ou seja, é quando o músculo detrusor da bexiga está muito ativo e aí o indivíduo tem uma incontinência urinária, ele urina o tempo todo. Especialmente para crianças, esses fármacos são muito úteis por decorrência de diurese noturna. Então, existem muitas crianças que fazem xixi na cama e no quadro de diurese noturna, sempre nós temos associação com a hiperatividade vesical. Esses fármacos, por antagonizarem a resposta do músculo liso detrusor da bexiga, ele fica relaxado e isso diminui aí a capacidade de eliminação de urina. Então, nós promovemos aí uma retenção urinária com o uso desses fármacos e a hiperatividade vesical é diminuída com a administração destas drogas. No caso do trato gastrointestinal, nós temos a pirenzepina, que é utilizada para o tratamento de úlceras pépticas. Na verdade, outros fármacos são muito mais úteis que a pirenzepina, como por exemplo o meprazol, a simetidina, que vão diminuir a secreção de ácido clorídrico para o estômago. No caso da pirenzepina, quando você antagoniza os efeitos dos receptores muscarínquos nas células paletais gástricas, e além disso, no corpo, no estômago como um todo, você diminui a secreção de ácido e a motilidade gástrica. Com isso, você diminui a produção de ácido clorídrico. Mas existem outras drogas que são muito mais eficientes do que a pirenzepina para se tratar as úlceras pépticas. No caso da cavidade uterina, a escopolamina é utilizada para diminuição das cólicas menstruais. No caso da resposta parasimpática na cavidade uterina, a musculatura lisa contrai e isso faz com que cause dor por decorrência destas cólicas no período menstrual. No caso da escopolamina, ela vai bloquear essa contração da musculatura lisa, ela vai relaxar e com isso você vai diminuir a sensibilização dos receptores nervosos de dor lá na cavidade uterina. Portanto, a escopolamina é muito utilizada como um agente para diminuir as cólicas menstruais. No caso dos olhos, nós temos a homotropina e a tropicamida, que são utilizadas para as duas finalidades. No caso, midriase, que é promover contração da íris e isso vai fazer com que o olho dilate, a pupila fica dilatada e isso você vai conseguir analisar o fundo do olho do indivíduo. Então, para exames de fundo de olho, análise da retina, promove-se um quadro de midriase para conseguir enxergar o que está acontecendo com a retina, que é para fins diagnósticos. No caso da cicloplegia, é para você promover uma acomodação ocular por diminuir a capacidade do olho de se movimentar. Então, na cicloplegia, você tem uma paralisação ocular e aí o indivíduo não consegue movimentar o olho. Isso é muito utilizado para fins diagnósticos, principalmente para exames de fundo de olho. Então, estes dois fármacos são instilados na forma de colírio. E você pode utilizar qualquer um dos dois para fazer algum tipo de diagnóstico de doença ocular. No caso do coração, a atropina pode ser utilizada como tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio. Por quais razões ela pode ser utilizada? Primeiro de tudo, quando um indivíduo infarta, o coração vai perder um certo grupo de células em determinada região. Se o indivíduo infartou e ele conseguiu se livrar desse infarto, em alguns quadros de infarto, o indivíduo pode ter uma bradicardia e um bloqueio atroventricular. Com essa bradicardia e com esse bloqueio atroventricular, isso pode prejudicar o bom funcionamento do coração. Isso não é interessante. Você tem que aumentar um pouco a frequência cardíaca e melhorar essa capacidade de condução atroventricular. E a atropina, por bloquear os receptores muscarínicos presentes no coração, dependendo da dose, ele pode aumentar um pouco a força de contração e a frequência cardíaca e diminuir essa condição de bloqueio atroventricular para favorecer a recuperação do coração. Tem que se tomar muito cuidado com o uso da atropina, porque baixas doses pode desencadear um efeito paradoxal, que eu expliquei para vocês em aulas passadas. Você bloqueia os receptores pré-sinápticos nos neurônios pós-ganglionários, e aí você aumenta a liberação de acetilcolina nos receptores pós-sinápticos, e com isso você pode acentuar ainda mais a bradicardia que o indivíduo pode vir a óbito. Caso contrário, se você aumenta demais a dose de atropina, aumento da frequência cardíaca, esse ataque cardíaca pode aumentar a demanda de consumo de oxigênio, e uma região infartada tem uma condição pobre em abastecimento sanguíneo. Isso pode promover um quadro de isquemia mais intenso e infartar mais áreas em torno do coração, isso pode ser perigoso. Então, a dose de atropina tem que ser muito bem triada nestas condições. E no caso do sistema nervoso central, a escopolamina pode ser utilizada para duas condições, no caso de sinetose e prevenção de efeitos extra-piramidais, que é causado por agentes antipsicóticos, no caso a benzitropina, que é um fármaco que vai bloquear esses efeitos extra-piramidais lá na região nigrostriatal do cérebro, por decorrência de bloquear os receptores muscarínicos e ter uma resposta de contraponto em relação aos receptores de dopamina bloqueados. E no caso da sinetose, a sinetose é uma condição onde o indivíduo ativa as respostas de emese, de vômito, quando ela está em uma condição de movimento irregular. Então, indivíduos que sentem ânsia de vômito quando estão, por exemplo, dentro de um veículo automotor ou no mar, pode se caracterizar como sinetose. É a condição de emese, ânsia de vômito, em condições de movimentação desregulada. Quando você bloqueia os receptores muscarínicos na zona quimiorreceptora do gatilho, que vai disparar a emese, você diminui drasticamente essa condição de sinetose. Então, existem indivíduos que vão utilizar a escopolamina para diminuir esse quadro de ânsia de vômito. Existem outros fármacos também, antihistamínicos, que podem realizar este mesmo efeito. Beleza, pessoal? E, para a gente encerrar, em alguns casos, pode-se utilizar a tropina para reduzir os reflexos vagais induzidos pela manipulação cirúrgica dos órgãos viscerais. Então, indivíduos, principalmente, que vão fazer alguma cirurgia de intestino, de estômago, quando você começa a manipular esses órgãos, eles podem aumentar a sua reatividade e os indivíduos podem vir até a vomitar no meio da cirurgia. Portanto, em muitos casos, você pode utilizar a tropina para bloquear essa condição de peristaltismo e reflexo vagal dos órgãos viscerais. E, com isso, você consegue manipular com mais facilidade esses órgãos no procedimento cirúrgico. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências clássicas que nós utilizamos para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca do joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E também não esquece de se inscrever no nosso canal e participar lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Não esquece também de se inscrever no canal do YouTube e curtir a página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, Medicina Resumida e o Kainan Max, do canal de Biosciências. E curte lá também a página da nossa parceira Paula Klabundi, Nutrição como Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.